Secretária, nós temos um assunto, nós abordamos aqui com a Santa Casa de Nepomuceno um assunto sobre o PA, o pronto atendimento da Santa Casa e a administração da Santa Casa nos passou informações, ontem nós divulgamos a matéria e a matéria deu uma ótima repercussão e o PA no final de ano traz muita preocupação para as autoridades de saúde final de ano então, a procura de médicos para fazer atendimento, aqueles que não vêm como é que a senhora vê essa situação, o que acontece, essa superlotação no PA em Nepomuceno? Então, essa questão do PA é uma questão muito complexa em todos os municípios que tem o pronto-socorro mas principalmente porque nos horários noturnos, nos finais de semana, feriado que fecha-se as unidades de policlínica, de PSF então, há uma maior concentração da população procurar os atendimentos de urgência do município e muitos casos, não sendo os casos de finais de semana também há uma sobrecarga que a pessoa, em vez de procurar o PSF, vai procurar o pronto-socorro É uma média de 180 pessoas dia, no pronto-socorro, uma cidade de 27 mil habitantes isso é extremamente preocupante É muito Então, aí nós temos nos PSFs, nós fazemos uma triagem, é feito um acolhimento da pessoa que chega procurando atendimento de saúde se for um atendimento de urgência, ela é atendida ali na hora ou então ela é programada para o dia seguinte Isso nos PSFs Isso, o PSF já trabalha com acolhimento São quantos PSFs? Nós temos três PSFs na cidade e um na zona rural Um na zona rural Um na zona rural, mas na zona rural abrange Nazaré de Minas, Santandão do Cruzeiro, Congonhal, pega uns distritos maiores Ah, sim Então, é feito o acolhimento Aquele caso mais urgente, a gente tenta atender ele no PSF E o restante pode ser programado A gente faz questão de ir agendando para eles Mas Os agendamentos, secretária, eles são feitos hoje ou através de sistema informatizado? Nós temos o sistema informatizado já no município Mas ele não está totalmente implantado Até o técnico vai voltar agora no início de dezembro para terminar essa implantação Porque desde o ano passado a gente informatizou toda a parte de exame Não se joga papel pedido de uma unidade para outra Mas chega na unidade, ele é lançado pelo sistema Então a gente já vai começar a trabalhar com essa parte de referência A senhora pediu que em quanto tempo estará funcionando esse sistema? Por que eu estou batendo essa tecla do sistema? Porque hoje, hoje não se vive mais sem essa máquina Essa máquina Então, facilitaria todo o seu trabalho, toda a sua equipe, não é isso? Com certeza, né? Nós temos, eu disse, todos os PSS já estão com máquinas mesmo informatizadas Nós já temos o sistema E nós temos que estar trabalhando com os profissionais Para que cada vez eles possam estar nos ajudando Porque a gente enfrenta uma certa resistência dos profissionais também E está colocando as informações hoje no computador Enfrenta a resistência dos profissionais? Principalmente os profissionais mais antigos Aperte os médicos mais novos que chegam hoje no município Já são mais abertos a isso, entendeu? A gente já tem um sistema que chama ESUS É um sistema do governo Onde você registra o que? É federal Você é atendido, você já registra tudo ali O atendimento, a receita, tudo na mão O programa do governo mesmo Entendeu? Até tinha a informatização do Ministério da Saúde Que o Ministério abriu um credenciamento Mas teve alguma coisa, não sei, não tenho certeza Se foi o Tribunal de Contas Que achou problema no credenciamento E está demorando um pouco a sair Para a gente solucionar tudo isso também A senhora acredita então Que havendo a informatização dentro do sistema Com médicos trabalhando na cidade Isso aí facilitará o trabalho no próximo ano Digamos assim, dentro de 45 dias 40, 45 dias Do PSF Porque 180 pessoas por dia Médico nenhum quer vir trabalhar Não, é difícil Isso é insuportável O profissional, ele é um ser humano Então E a aglomeração de pessoas Dentro de um PA Nesse nível é impossível trabalhar Com certeza Nós já temos ideia Já andamos estudando também A questão de abrir o PSF à noite Pelo menos algumas vezes na semana Para pegar essa população que chega do trabalho Que não tem tempo durante o dia De estar procurando o PSF Seria um atendimento extensivo Mais horas de trabalho por dia Mais horas de trabalho Mais contratação também de médicos Não, a gente tem Tem cidades aqui que a gente já pesquisou Que já funciona assim Se não me engano é em Campos Gerais Tem esse atendimento estendido A gente já está olhando isso É possível acontecer aqui Isso, se Deus quiser Para o próximo ano Joga logo no início A gente já está conversando Começou a conversar com alguns médicos Para estar ampliando esse horário Para atender essa população Que não tem tempo durante o dia mesmo De estar realizando Igual recentemente a gente fez com a vacina A gente vai começar a vacina nos PSFs agora Uma vez por semana À medida que a procura for aumentando A gente vai... De acordo com a demanda Isso, de acordo com a demanda Isso, de acordo com a demanda